Histórias de Nossa Senhora Intimidade de duas mães Uma viúva tinha um filho único a quem queria muito. Sabendo que ele tinha sido feito prisioneiro pelos inimigos, acorrentado e posto na prisão, ela ficou profundamente triste. E dirigindo-se a Nossa Senhora, porque tinha devoção especial, pediu-lhe com insistência a liberdade de seu filho. Passou-se um tempo e ela não viu o fruto de suas preces. Dirigiu-se então a uma imagem de Maria na igreja. Ali ela disse, Santa Virgem, eu vos supliquei a liberdade de meu filho e vós não quiseste vir em socorro desta mãe infeliz. Dizendo isso, aproximou-se, tomou a imagem do menino do colo da virgem. Levou-a para casa, envolveu-a em linho sem mancha e colocando-a em um cofre, fechou-a a chave. Contente por ter um tão bom refém como garantia da volta de seu filho. O rapaz foi encontrar-se com sua mãe e relatou-lhe a miraculosa libertação. A mãe, radiante de alegria, apressou-se a entregar o menino Jesus à Nossa Senhora. Eu vos agradeço, disse, Celestial Senhora, por me restituir-lhes o filho e, em troca, restituo o vosso. Jax de Voragini 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 Jax de Voragini